Camila Queiroz e Kleber Toledo não devem ficar muito tempo noivos. Eles planejam se casar em uma cerimônia íntima após o fim da novela Pega Pega, previsto para janeiro de 2018. Segundo o jornal Extra, a atriz deseja ter uma festa para pouquíssimas pessoas. De acordo com a publicação, Kleber Toledo pegou a todos de surpresa com o pedido, já que escondeu os planos da família e dos amigos mais próximos. Para quem não lembra, Camila levantou rumores de noivado após surgir com um solitário no aniversário de Kleber. O TV Fama já tinha falado com Camila Queiroz sobre o amado. Bom, não tem o que falar, né? Acho que as coisas acontecem. E é isso, a gente está muito feliz. Estamos vivendo esse momento de paixão, que é muito gostoso, né? Quem não gosta? Ah, vou pedir para você falar dele então, da pessoa dele. Acho que fica mais fácil. Olha só, olha só o que ele está fazendo comigo. Gente, não tem o que falar, não tem o que falar. Acho que ele é o que vocês veem, assim. Mentira. Não, não. Não é mentira. Porque vocês conhecem o Kleber ator. Eu estou tendo a chance de conhecer o Kleber, o Kleber pessoa. Que esse Kleber poucas pessoas conhecem. É lindo. É lindo, por dentro e por fora. E ele foi conhecer a tua família, que a gente viu fotos e tudo mais. Não, mas ele já conhecia. É porque foi a primeira vez que colocaram fotos, mas já conhecia. Em outra ocasião, Kleber Toledo disse ao TV Fama. A questão de mostrar, realmente eu faço para ela, né? Atinge as outras pessoas por conta da gente ter essa imagem pública. Somos atores, né? Somos conhecidos. Mas o carinho é muito para ela. E não é porque eu sou uma pessoa pública ou porque eu sou ator que eu tenho que me fechar ou quero esconder completamente a minha vida. Não. Eu quero viver tranquilo. As pessoas saibam quem sou eu. Eu acho que muita gente já sabe quem sou eu. Eu sou muito transparente em tudo. E eu acho que quando a gente fala de verdade, do coração, vamos guardar coisa ruim ou vamos jogar fora coisa ruim. Agora coisa boa, vamos falar, vamos colocar em prática. Porque a gente está precisando muito de um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho. Eu acho que essas demonstrações reais, assim, de coração, do que é bom, colocar para fora essas coisas. Vale lembrar que Kleber é ex de Marina Rui Barbosa. E a Ruivinha mais querida do Brasil também vai subir ao altar em breve, com o Xandinho Negrão. E o casamento de Marina Rui Barbosa está dando o que falar. Aliás, ela já está casada, né? Lembra? Na Tailândia. Hoje você publicou uma foto muito bonita do seu casamento em 2016, na Tailândia. Quer dizer, você já está quase fazendo um ano de casada na Tailândia. Eu não vejo dessa forma. Eu falo até que foi uma benção budista. O casamento, casamento ainda vai rolar. Então, por enquanto, estamos só noivos mesmo e abençoados. Vai ser em outubro, é o que a gente pode dizer? Ou é uma especulação ainda? Vai, vai ser em outubro. A gente não tem receita de nada, né? Mas a gente quer fazer dar certo. Os dois querem que dê certo. Os dois se amam e, enfim, a gente tem muita certeza que é isso que a gente quer. Então, a gente vai fazer de tudo para que isso dê muito certo. Cerimônia vai ser realmente em Goiás e festa em Campinas, como estou falando? Sim, acho que sim. Não é no mesmo dia, óbvio. Não, não. Porque é um intervalo de quanto tempo? Uma semana, dois dias, três dias? Não sei ainda. A gente ainda vai marcar isso. Mas deve ter um tempinho ainda.